Suspiros de limão é uma sobremesa muito deliciosa de Portugal. É uma sobremesa leve que tem a forma de um biscoito e um sabor a limão fresco. Tem uma textura crocante no exterior, mas tem muito massa no meio. Agora vou explicar como fazer suspiros de limão. Esta receita é receitas do Pedro Jorge. Os ingredientes de que necessitamos não são demasiados. Tudo o que precisamos é 3 claras de ovo, 6 colheres de sopa de azúcar e 1 limão. Primeiro, começamos por bater as claras no castelo com a ajuda de uma batedeira até que fiquem bem firmes. Segundo, acrescentamos o açúcar e batemos novamente durante cerca de 5 minutos. E depois, adicionamos agora raspas de limão, devem ser raspas bem fininhas, misturamos muito bem. A seguir, com a ajuda de uma colher de sobremesa, colocamos os suspiros num tabuleiro forado a papel vegetal. Finalmente, levamos ao forno pré-aquecido a 120 graus. Os suspiros de limão estão prontos a servir. Bom apetite!